Fala rapaziada, beleza? Hoje o pau vai quebrar aqui nesse canal, o pau vai quebrar nesse canal porque a gente vai testar o tira-risco da Luxcar, um produto que promete tirar risco da pintura do carro Será que realmente funciona? Ou será que é outra jogada de marketing aí do mercado de produtos automotivos? Será que funciona? Fica até o final do vídeo porque o pau vai quebrar nesse vídeo Bom rapaziada, a gente está aqui com esse capô perfeito, vamos trabalhar, eu nem vou trabalhar nesse risco aqui maior eu vou trabalhar nesse risco aqui médio, esse risco médio aqui, risco médio que não chegou na lata ainda, está no verniz vamos trabalhar nesse risco médio e vamos trabalhar nessas marcas de pano, bem superficiais nessas marcas de pano vamos trabalhar no risco médio e vamos trabalhar aqui nas marcas superficiais de pano Bom, vamos começar aqui, embalagem, embalagem bonita, parabéns, muito bonita, desenvolta vem um aplicadorzinho de espuma, quando você pega e abre aqui, deixa eu abrir aqui com delicadeza como eu sou delicado, vem um aplicadorzinho de espuma, bem me churuca, bem me churuca mas vem um aplicadorzinho de espuma, pelo menos vem alguma coisa, mas a embalagem é bem bonita algumas coisas que eu notei, algumas coisas que eu notei aqui tem um antes e um depois, mas repara nisso aqui, velho foi o Wolverine que passou aqui, olha isso aqui rapaziada, impossível tá, é impossível você pode pegar uma massa de polia ali na prateleira que é super abrasiva, na mão velho, não vai tirar até porque esse risco aqui da foto está na lata, esse risco aqui ele está na lata então eu acho isso daqui uma incoerência com o consumidor, eu acho uma falta de respeito com o consumidor por quê? porque você tem que imaginar que está indo uma senhora, está indo no mercado ali comprar amendoim, e ela tem um risco no meu Ford K ela vai lá na prateleira, pô, tira risco, ela olha aqui a foto um antes e um depois, e o carro dela tem um risco desse, às vezes um risco irreversível e ela acha que vai conseguir tirar com esse produto isso é apelativo, não concordo com isso de forma alguma, tá bom rapaziada, a gente vai começar trabalhando aqui nesse risco médio, tá mas ó, seguinte, fica até o final desse vídeo, que eu acredito que o desfecho desse vídeo aqui vai ser polêmico então fica até o final do vídeo, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora porque aqui é quem gosta de cuidar do carro em alto nível só quem gosta de cuidar do carro em alto nível está inscrito aqui no canal, porque eu sou o seu professor vamos lá, tá vou colocar aqui conforme recomendo o fabricante colocando na esponjinha que vem vou usar nesse risco médio, está dando para pegar aí, câmera meio risco médio, está dando para pegar ó, o pessoal está vendo aí, ó vou trabalhar aqui nesse risco médio, tá porque aqui, fala que tira até marca de Wolverine, né então vamos ver se tira aqui esse risco médio pelo menos o risco médio nem vou trabalhar no risco profundo, hein o fabricante manda fazer em movimentos circulares sem colocar força cara, a abrasão é legal, cara a aplicabilidade dele é bacana vamos ver se o resultado final é tudo isso mesmo mas dá para sentir o abrasão trabalhando o abrasão friccionando hora da verdade ó, o risco ainda aí ó, todinho ó, todinho ainda aí nem amenizou, velho e os riscos do lado, no canto aqui, ó ó os riscos menores nada também detalhe, pessoal esse risco aqui está no verniz, tá esse risco aqui não ultrapassou o verniz está no verniz, hein dá para ser corrigido não tirou os riscos de volta em volta os riscos marcas de pano superficiais e muito menos o risco médio se eu for trabalhar aqui no risco do Wolverine, então sem chance nenhuma sem chance nenhuma bom, rapaziada eu até ia fazer mais um ou outro teste mas vocês viram editor, coloca um xizão aqui e um pê pê não foi aprovado, rapaziada não foi aprovado isso daqui nada mais é do que um composto abrasivo fraco tá, que você vai pagar acho que em torno de 30 reais quase eu paguei nisso daqui 30 reais com o frete para não ter resultado nem risco mínimo vou te dar uma dica, tá não vou fazer propaganda de nada pega uma massa de polir um aplicador de microfibra para você ter uma abrasão maior faz esse mesmo procedimento eu te garanto que você vai ter seis vezes mais eficiência e muitos riscos você vai conseguir tirar tá, a partir de que esse aplicadorzinho de espuma não tem abrasão nenhuma porque para você tirar um risco você precisa de abrasão e o abrasivo o composto abrasivo é fraco não vai ter resultado não vai dar resultado então não recomendo não indico não supriu as expectativas e eu não recomendo quer um resultado melhor usa massa de polir com o aplicador de microfibra rapaziada é o seguinte quer ganhar 5 mil reais em curso mas um curso top curso full detail onde você vai aprender pulir você vai aprender higienizar lavar motor detalhar chassi vitrificar curso full detail é o seguinte quando a gente bater 100 mil inscritos aqui no youtube 100 mil inscritos eu Vagnão vou proporcionar para vocês um curso de 5 dias onde a gente vai abordar tudo sobre estética automotiva mas para isso a gente precisa chegar em 100 mil e para chegar em 100 mil você precisa me ajudar você precisa divulgar o canal para os seus amigos antes disso você tem que estar inscrito você tem que estar inscrito tem que estar com o sininho ativado todo vídeo que eu lançar você tem que dar joinha você tem que comentar para aumentar a nossa relevância e tem que divulgar o canal para os seus amigos para as pessoas que gostam de carro você pode entrar no nosso instagram lá no nosso instagram nós postamos algumas artes que você pode publicar nos grupos para chamar as pessoas para o canal porque quando a gente bater 100 mil inscritos aqui no youtube vai ter curso full detail com certificado 5 dias de curso com o melhor conteúdo sobre estética automotiva posso contar com você está junto comigo nessa rumo a 100 mil bom rapaziada eu sou o Vagnão o seu professor de estética automotiva e estamos aqui fazendo mais um review de um produto vocês viram o resultado não supriu as expectativas o Vagnão não recomenda e não põe a mão no fogo se você quer cuidar do seu carro em alto nível já sabe se inscreve no canal ativa o sininho vai lá no instagram começa a seguir a gente lá no instagram valeu quer comprar produto automotivo essa aqui é a nossa loja de Guarulhos rua Benedito Rodrigues de Freitas número 93 se você não for aqui da região você consegue comprar lá no nosso site www.percepcar.com.br e você acha essa infinidade de produtos utiliza o cupom Vagnão para você ter um desconto legal lá no site valeu vamos atropelar para você ter um desconto e aí vamos lá no site